Sem paz para o Senhor hoje, hoje a Desviados está fazendo uma colaboração muito importante com outra igreja, que é a Igreja Lesbiteriana. Estou aqui com ela, que é cantora, compositora, multiartista, ativista, aí ela fala sobre o feminismo, sobre a luta antirracista, sobre a LGBTfobia através das suas músicas e eu acho que hoje vai ser uma conversa muito importante, tanto para as pessoas que já saíram da igreja como aquelas que ainda estão se desconstruindo, estão pensando e refletindo para onde vão, o que vão fazer. E aqui eu estou com ela, se apresente aí para o pessoal. Oi, gente, Charamanaias. Para quem estiver assistindo e não tiver visão, eu tenho dreads para baixo dos ombros, eu estou com uma camisa branca, sou uma mulher negra, sapatona, com óculos e tatuagem nos braços, um relógio dourado e estou aqui de frente para o Beto, que tem um cabelo vermelho, lindo, está com uma camisa cinza. Uma gayzinha com as unhas pintadas. Uma POC bem linda, com as unhas bem pintadas, maravilhoso. Eu sou Bia Ferreira e eu estou muito feliz de estar aqui. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então, você faz parte dessa igreja. Não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Missionária, gente. Missionária, arrepiai aqui. Realmente tem dom para ser pastora. São rajada de glória misturada com aleluia. Me conta um pouquinho, como é que o evangelho chegou até você? Como é que chegou o cristianismo na sua família, na sua vida? Nossa, o evangelho chegou até mim quando eu estava na corrida para conseguir entrar no óvulo. Eu estava lá correndo e minha mãe provavelmente estava orando para ser fecundada. Então, desde que eu nasci, eu não tenho outra realidade, não tenho memória de outra realidade. Eu nasci, meus pais já eram missionários. Eles moravam em uma zona rural de 200 habitantes, Santa Rita do Mutum, interior de Minas Gerais, zona da mata. Já estavam há cinco anos lá, fazendo evangelismo e abrindo igrejas. Eles saíram como missionários em tempo integral, nos anos 80. E, em 93, foi quando eu nasci. Eu nasci numa cidade que se chama Carangola, porque era o lugar mais próximo que tinha hospital. Mas eu não sou de Carangola, eu sou de Santa Rita, porque eu fiquei lá na roça durante muito tempo. Então, eu venho da zona rural. A minha realidade é uma realidade de uma família preta, pobre, da zona rural, do interior de Minas Gerais, que só tinha Deus como guia e direcionamento de todas as coisas. Minha mãe vem de uma família que é toda cristã. Minha avó era líder das mulheres. Meu avô era pastor, pregador. Meus tios são todos cristãos. Meus primos, consequentemente, minha mãe. O meu pai vem de uma família também cristã. Meu avô era pregador aqui em São Bernardo do Campo. A minha avó eu não cheguei a conhecer. Mas o meu pai só se converteu maior. Ele tinha uns 18 anos. Então, ele ainda teve uma outra sociabilização antes de se converter, mesmo vindo de uma família cristã. E aí, eu só tive esse tipo de conhecimento. Então, o evangelho chegou na minha vida por todos os lados, porque eu não tinha outra realidade. Então, eu fui criada nessa redoma do evangelho, onde todos os meus amigos eram crentes, onde eu só podia fazer trabalho da escola com a galera que era crente, onde a gente não podia ouvir música que não fosse do mundo. Então, tipo, a gente só ouvia hino, só ouvia gospel, coral, quarteto e essas coisas todas. Cite alguns aí, pessoal. Se identificar. Nossa, voz da verdade. Ai, eu amo. Quarteto Redenção. Então, sei lá. Eu ouvia muito o Ron Cannelly, que é um pastor americano, negrão, que tinha um coral de 400 vozes. Minha mãe gostava muito dele. Mais adolescente, o Kirk Franklin. E fui ouvindo vários grupos vocais das igrejas mesmo. A Adventista tinha um grupo vocal. Novo Tom. Enfim, era uma parada, era nesse meio. Eu estudava na escola Adventista. Eu lembro que eles gostam dessas questões de corais e tal. Eles são bem musicais. E, para você, como é que foi crescer uma mulher sapatona nesse meio? Nossa, assustador, não é? Você sabe, é assustador. Sei lá, cara. Eu entendi que eu sou sapatão muito cedo. Eu lembro, sei lá, das mães das minhas amigas indo reclamar que eu queria beijar na boca brincando de casinha. E eu era muito pequenininha, mas eu tenho essa memória, assim. E essa memória foi destravada na terapia, porque eu não lembrava. Mas eu tinha 13. Quando eu cheguei, eu falei, olha, gente, eu acho que eu gosto de menina. E aí, meu mundo caiu. O único lugar que eu conhecia de sociabilidade, o único meio social que eu tinha acesso durante toda a minha vida, todo mundo que eu conhecia era daquele meio social. Eu nunca tinha visto uma sapatona na minha vida até meus 13 anos. É muito importante que eu fale isso, porque eu venho de uma roça onde é todo mundo normativo. Não tinha viado, não tinha sapatão. Se tinha, era muito enrustido e ninguém sabia, sabe? Tipo, eu nunca tive a visão de uma sapatona. Não tinha uma referência. Não, não, eu não tinha referência nenhuma. Eu não sabia que era possível. Eu entendia já que eu gostava de competir com a menina mais inteligente da turma, porque eu tinha ela mais perto de mim. Eu era sempre apaixonadinha, mandava cartinha pras minhas amigas. Eu era essa pessoa. Mas eu não entendia que aquilo era esse tipo de afeto, sabe? Então, quando meus pais foram recomendados pra virem pra uma igreja em Piracicaba, no interior de São Paulo, que aí, assim, foi... É como se uma cortina caísse na frente dos meus olhos, assim, e eu visse o mundo. Eu, tipo, cheguei em Piracicaba e cheguei na escola, menino com a unha pintada, as meninas tudo emo, com franjinha, menina pegando menina, um negócio assim. Na escola, eu, meu Deus, gente, que povo pra frente. Eu da roça, bem jeca, bem inocentona, assim, olhando aquilo, falando... Misericórdia. Meu Deus, cara! Tá barrado. E aí, a gente se mudou pra um lugar que era na frente de uma academia. E a recepcionista dessa academia era a Sapatão. O nome dela era Dani. E aí, toda vez que eu passava na rua, eu falava, e aí, Dani? Ah, e aí, Bia? Eu era novinha, pô, indo pra escola e tal. Minha mãe me proibiu de dar boa tarde ou boa noite pra Dani. Putz. E aí, eu não entendia por que minha mãe tava me proibindo de dar boa noite pra Dani. Dani era adolescente. Tipo, se eu tinha 12, ela tinha, sei lá, 16 anos. Tava no primeiro emprego, trabalhando de recepcionista numa academia, sabe? Um negócio assim. E eu não podia mais falar. E se eu passasse na calçada, tivesse a Dani com a mãe dela na rua, e eu falasse, Oi, Dona Lourdes, Oi, Dani. Eu apanhava quando eu chegava em casa. Eu não podia falar com ela. Eu ainda não tinha entendido por que eu não podia. Ele já desconfiava de você. Eu acho que sim. Por que eu não podia falar com a Dani? Sim. E aí, eu pulava o portão pra ficar lá na academia, trocando mó ideia com a Dani. Quando minha mãe saía, minha mãe voltava pra casa, eu voltava correndo e tal. E aí, teve um momento que eu entendi mesmo que eu era sapatão. E falei, cara, eu sou sapatão. Eu não fiquei com homem na minha vida. Grelinho de diamante. Eu nunca me interessei pelos boys, assim. Então, nesse lugar, pra mim, sempre foi muito ok. E aí, Deus não gosta mais de mim. Tô indo de tobogã pro inferno. Tô indo de tobogã pro inferno. Você não sabe. Deus vai te condenar. Você conhece o evangelho. Onde já se viu. Ora, 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 sai demônio, sai demônio, sai demônio. E, tipo, hum... Então, é assim, é uma coisa que a gente não... Que a pessoa... Até uma vez, uma cena que eu nunca esqueço. Tem coisas que são veladas e outras não. Mas uma cena que eu já tinha 14 anos ali. Eu acho que por aí eu tinha 14 anos. Uma vez, uma frentista que trabalhou no posto de gasolina. Ela era a estética sapatão. Não posso julgar se ela era lésbica ou não. Mas o meu pai olhou pra ela, né? Ela tava atendendo o meu pai. E meu pai olhou pra ela com um olhar de tanto julgamento. Tipo, olhou pra ela de cima a baixo. Como se ela fosse, assim, uma aberração. Quando eu vi aquilo, e eu já tava me entendendo como gay, eu vi, assim, cara, essa pessoa é como eu. Alguma parada, ela é como eu. Quando eu vi aquilo, aquele tanto de ódio, eu reparei, assim, cara, eu acho que eu nunca vou ter o afeto dos meus pais. Porque se eles estão olhando com a reprovação, assim, e eu sou assim também, não sou o que a sociedade espera, então vai ser muito difícil. Então, as referências sempre eram os extremos, digamos assim. Então, a pessoa trans era sapatão, ou a pessoa trans feminina era o gay. Era binário e só tinha isso. É, não tinha a possibilidade de dizer, ah, eu sou um homem, tipo, eu me identifico como homem, e é isso, eu gosto de outros homens. Não deixo de ser homem. Não deixo de ser homem, porque eu pinto a unha, porque eu performo o feminino quando eu quero, às vezes. Sim. Assim como você também. Nossa, isso foi uma doideira, porque minha mãe, na hora que eu falei, ela achou que eu ia virar um homem. Automaticamente, com certeza, a Bia vai virar um homem. E aí, eu, nesse processo de... Rolou o processo do cura, vamos pedir perdão pra Deus. Minha mãe me mandou pra uma psicóloga que era crente. A psicóloga contava tudo o que eu dizia pra ela, pra minha mãe. E eu demorei muito tempo pra começar a fazer terapia agora, depois de velha, porque eu não conseguia confiar em psicólogo. Você é uma pessoa pública, né? Então, toca num lugar diferente. E eu não conseguia confiar, porque a experiência que eu tinha tido com psicóloga era uma psicóloga crente que contava pra minha mãe o que eu contava pra ela. Entendeu? Então, tipo, foi mandada pra casa de um tio. Lá na puta que pariu. Vamos internar a Bia na casa desse tio. Tem que ler a Bíblia todos os dias. E eu ficava meio groga o dia inteiro. Eu tinha que tomar um remédio. Falaram que eu tava com anemia, que eu tinha que tomar um bagulho. Mas eu percebia que aquilo era pra me deixar meio lesa, pra eu não ter reação de fugir, de sair de lá, ou alguma coisa desse tipo. Foi cruel. Foi cruel. E eu saí de casa com 16 anos pra fazer faculdade. Era a chance que eu tinha... Fiz faculdade de quê? De direito. Olha pra essa cara, Brasil. Não, eu não tenho cara de direito. E se formou. Terminei, não tenho OAB, não tenho nada dessas coisas. Mas fiz direito. Sim, fiz direito. E a parada toda pra mim é... A educação, o acesso à informação, mudaram a minha vida. Acho que no meu terceiro ano do ensino médio, que eu comecei a ter acesso ao grêmio estudantil, não sei o quê. Aí eu falei, caramba! Olha, tem um monte de gente. Não é só sapatona e viado. Olha, tem um monte de gente. Caramba, olha isso aqui. Eu sou uma mulher negra na sociedade que foi a última sociedade a abolir a escravidão. Tipo, caramba! É por isso que eu sofro racismo, assim. Minha mente fez um... Assim. E foi quando eu consegui entender que eu, mesmo sendo uma sapatona, eu era e sou até hoje, lida como um homem negro na sociedade. Você não vai acreditar, mas eu chego na padaria. As pessoas falam, senhor, quantos pães o senhor vai querer? É, eu... Pra mim, eu já leio com uma mulher, mas acho que isso pode acontecer. Não! Todo mundo que conversa comigo meio minuto, entende. Mas as pessoas que eu chego pra pedir um pão, que ela só olha de cima, abaixo, e ela não quer saber de você, ela só define na cabeça dela que ela quer anular a sua existência. Então, mesmo a pessoa entendendo, ela vai trocar pra mostrar que não concorda com você. Entende? É falta de repertório, às vezes, também, né? Às vezes a pessoa não... É, mas, por exemplo, a pessoa vê um homem trans e fala a ela. É, né? Sabe por quê? Ah, é verdade. É pra anular a existência dessa pessoa. É pra dizer, você pode fazer o que você quiser, porque eu não vou respeitar quem você é. Sim. Inclusive, nos comentários do outro episódio que a gente fez com a ela, os comentários é assim, só chamando no nome morto, reforçando que nunca vai ser ela, sempre vai ser ele. E eu acho assim, por que a pessoa tá ali perdendo o tempo dela num espaço que não é pra ela, se ela sabe que não é pra ela? É, tipo, tá fazendo o quê ali? Vai embora! Exato. E a pessoa faz questão de reforçar e dizer, sabe? É muito insuportável. E a maioria, realmente, é os crentes que ficam ali batendo no tempo. É sobre isso. A minha... Eu lembro que tinha um menino, na época era um menino, né, que estudava comigo e tal, mas logo ela se entendeu como uma travesti e a transição dela foi muito rápida. Então, ela mudou o nome, a gente também. Vamos, é isso. Tudo bem, mana. Tudo nosso. A minha mãe ficava sentada na frente de casa esperando ela passar. E quando ela passava, minha mãe chamava o nome morto. Falava, Deus tá esperando por você, fulano. Caralho. Todo dia que ela passava na frente de casa. Todo dia. Eu lembro dessa cena, assim, repetidas vezes acontecendo. E eu estudava com o irmão dessa mana. Na escola, ele era da minha sala. e o Matheus sempre teve cabelo comprido e o Matheus é um menino hétero. Sem... Normal, é um menino hétero da escola, nananã, e a minha mãe não tinha nada contra o Matheus ter o cabelo comprido e estudar comigo. O problema era a irmã do Matheus que transicionou. Então, a minha mãe fazia questão de chamar o outro nome. e eu acho que isso é muito uma marca dos fundamentalistas. E que essa ideia tá abarcando um monte de gente que é vou negar a sua existência. Qualquer desvio da normativa que você tenha já não é válido pra mim. Isso é um projeto, né? É um projeto porque, assim, é isso que eu falo. Sempre conto isso. A minha família, os meus pais, eles não eram fundamentalistas, eles não eram LGBTfóbicos. e eles acabaram se tornando por conta da religião. Eles acabaram se tornando pessoas reacionárias por conta da religião. Acho que poderia já ter algum resquício ali no fundo, ok, mas acho que a religião proporcionou isso mais. Acho que o fundamentalismo religioso, a forma deles enxergarem a religião, né? Então, eu acho que, assim, isso é muito ruim porque isso moda a política, né? Porque dentro da igreja ali as pessoas, elas vão acabar votando em quem elas se identificam, aquele candidato de Deus. E a gente não pode pensar isso no momento que já está ali a ano eleitoral. Não, é uma construção de anos. Porque aí eu falo, é que nem Bolsonaro, ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser presidente. Cara, o Bolsonaro já estava falando da igreja desde 2014. Entendi. Ele já estava indo de igreja, de igreja, e o discurso dele já estava inflamando ali as pessoas há muito tempo. E outra coisa, tem muita gente que não é evangélico, tem muita gente que não é cristão, mas que se abarca desse discurso fundamentalista, racista, xenófobo, misógino, para corroborar o que ele acredita. Então, a pessoa pode nem ir numa igreja, mas as ideias que a igreja determina combinam muito bem com o que essa pessoa pensa de... Sim. E tem medo de botar para fora. Então, quando você encontra uma comunidade que também fala sobre isso, você se sente livre. Outra coisa é, qual é a construção que vem sendo feita na igreja? Não é vote no Bolsonaro. A construção que vem sendo feita na igreja é confie no seu pastor. Não questione pastor. Porque o que o seu pastor falar, você vai fazer, senão Deus vai te mandar para o inferno. Então, o trabalho feito de anos não é vote no Bolsonaro, vote no Fernando Henrique, vote no Aécio Neves. Não é sobre isso. É sobre olhe para aquela figura daquele homem e entenda que ele é a representação de Deus. Ele fala através de Deus para você. O que ele falar é o que vai acontecer. Então, você peca, você vai lá para a salinha pastoral contar para ele o que você fez para orar. Sabe, você precisa de um conselho, você vai lá perguntar para ele, ah, seu marido te traiu, vai lá perguntar para ele, ele vai falar para você continuar porque é Satanás querendo destruir sua família. Então, essa construção dessa confiança naquela imagem daquele homem, na santificação daquele homem, é o que faz com que o Malafaia fale, vote no Bolsonaro e a galera vá correndo. É o que faz com o Feliciano, vá lá e fale. e pensa que num país laico, a única religião que tem uma bancada no Congresso é os evangélicos. Num Estado que é laico. Então, se a gente parar para pensar, não são só os evangélicos, os conservadores fundamentalistas que estão nesse lugar. Tem uma galera que não tem nem a consciência dessa parada, mas fala, ah, arma na mão de todo mundo, eu acho que é arma na mão de todo mundo, então vamos lá. É a potência do grupo também, porque eu acho que, não sei se a pessoa vai ter tanta coragem de sair na rua falando, se ela não tivesse um grupo, assim como no nosso lado também, a gente se sente mais potente com o grupo, mas do outro lado também eu acho que o grupo mais influente que é ativista, digamos assim, do outro lado é os evangélicos, porque eles fazem marcha para Jesus, eles vão para a rua, inclusive a marcha para Jesus agora está fazendo a arminha com a mão, essas coisas assim. É isso. Eu, por exemplo, ando na rua com essa camisa aqui, que eu sou militante, militante, eu ando com essa camisa aqui e a galera me olha torto na rua, a galera acha ruim eu andar com uma camiseta escrito que Exu te ama, mas ninguém acha ruim você entrar no metrô e ter um monte de gente falando em línguas e orando pela sua vida, falando que você precisa se converter e te entregando folheto e perguntando se você quer aceitar Jesus. Ninguém reclama se você estiver passando na rua e tiver um cara batendo numa bíblia falando, por quê? Jesus! Ninguém reclama desse cara. As pessoas me olham com ódio se eu ando com uma camiseta escrito que Exu te ama. Ninguém reclama da minha mãe sair dando folheto para o Uber. Então, o meu problema não é com a marcha para Jesus. Quer fazer marcha para Jesus você faz marcha para Jesus. Quer fazer marcha para Buda você faz marcha para Buda. Quer fazer marcha para Exu você vai fazer marcha para Exu. A gente vive num país laico e o que significa um país laico? É um país onde todo mundo não há uma religião definida. A religião e o Estado não combinam. Então, num país laico todas as religiões são bem-vindas. Vai lá, tenha seu culto. Você só não pode obrigar outra pessoa a ter a sua fé. Isso é errado. Você não pode impor a sua fé como lógica. Você não pode botar a Bíblia como lei. Como acontece, por exemplo, no Oriente onde você bota a Torá, o Alcorão como lei. Aí você vai botar o Alcorão como lei, você vai ver a galera arrancando a mão quando alguém rouba. Você vai ver alguém, entende? Vai para um lugar bizarro. então, quando você vai na marcha para Jesus e vê a galera fazendo arminha com a mão e vê a galera sei lá, apoiando uma parada nojenta. Porque é nojento. E são pessoas aprendendo o próprio ódio, o auto-ódio. Porque o que eu acho é, se você parar para pensar em quem são essas pessoas que estão ali, quem é que movimenta mesmo as igrejas, você não está falando de uma classe social A. A. Tem os A? Tem. São poucos. Mas você está falando de uma massa pública pobre que acredita mesmo. E que acredita no líder. Que não tem esperança. Acredita no líder também. E é essa parada aí do capitalismo mesmo. Porque o pastor, é o que eu sempre falo, o pastor é o único que recebe, na maioria dos casos é o único que recebe dinheiro. Eu sou filho de pastor e neto, eu sei que funciona assim. As pessoas se doam demais, elas não recebem. nada dentro da igreja. Fica tudo para a obra, né? É uma oferta. É tudo para a obra. E aí é um problema porque a gente que trabalha com arte, que está aqui, essas paradas, a gente sabe que tem que pagar todo mundo. Não tem essa história de fazer no amor. No amor. É, no amor. É, no amor é só... Até se a pessoa faz no amor, ela tem que ter uma porcentagem nos direitos depois, né? Então, não existe isso aí. E uma coisa que eu fico pensando é que, por exemplo, essa defesa do capitalismo, essa defesa da liberdade do mercado, né? Essas pessoas que defendem vem muito dos líderes religiosos, esse discurso, né? De, tipo assim, você vai doar, você vai dar dinheiro e Deus vai te retribuir, Deus vai te abençoar. Então, essa cultura de, tipo assim, de querer ter mais, 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 mais dinheiro, né? Eu acho que vem desse lugar e fomenta esse lado a crescer mais, né? Como se nada... A gente não pode dividir as coisas, a gente não... Tipo assim, que nem as pessoas dentro da igreja, eu lembro que falavam contra o Bolsa Família. Sim! E aí é o alto ódio. Aí falava assim, não tem que ter Bolsa Família, tem que acreditar na provisão de Deus. Baby, eu lembro da gente não ter comida em casa quando eu era pequena e minha mãe botar todos nós, nós somos seis filhos, minha mãe botar todos nós em volta da mesa com o prato vazio na sua frente e a gente vai agradecer a provisão de Deus porque Deus vai providenciar a comida. Hoje em dia, eu entendo que isso é tortura. Meu irmão, como é que você faz uma criança agradecer a Deus por um prato vazio? Agora, sabe lá Deus se ela sabia que ia chegar ou não, mas chegava. Uma cesta básica do não sei onde aparecia e aí ela falava, olha, Deus mandou e a gente fazia a comida e comia. Então, tipo, essa ideia... Agradecer o senhor. Ao senhor. Que Bolsa Família o quê? O senhor providenciou. Olha essa palavra, né? Senhor é muito bizarra. Num lugar como o Brasil, por exemplo, que foi o último lugar a abolir a escravidão, o último lugar do mundo a abolir a escravidão foi o Brasil. A última fazenda do mundo a abolir a escravidão foi Barão Geraldo em Campinas. que o tal do Barão Geraldo ficou tão puto com o fim da escravidão que ele doou a fazenda dele pra fazer a Unicamp. Foi o último lugar a abolir a escravidão. Nesse lugar chega um monte de branco europeu pregando uma ideia. Já chegaram antes, né? Desde 1500 eles estão aí fazendo trabalho. Mas pregando uma ideia de senhor. Você tem que se curvar ao seu senhor. Você tem que temer ao senhor. o senhor te castiga. Você tem que estar pela misericórdia do senhor. Você é nada. O pastor Kleber Lucas me encontrou esses dias. Eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada. Inclusive, Kleber, vem aqui conversar com a gente. Vem, pastor. Eu amo ele. Eu amo. Eu amo. A gente estava conversando esses dias e era sobre esse lugar mesmo da gente racializar esse discurso. Entender que isso é só a manutenção do lugar de opressão para povos pobres e pretos e originários e pessoas dissidentes. Esse lugar de senhor. Esse lugar de mais alvo que a neve. Gato, quem vai ser mais alvo que a neve morando no Brasil? Me ajuda. Ah, e se você receber Jesus, ele vai te amar porque você vai ser mais alvo que a neve. Num país como o Brasil, esse discurso só funciona quando você tem um pastorzão brancão que você quer parecer com ele. Ele que é o próspero. Ele que é o bem-sucedido. Eu tenho uma poesia que fala disso. Posso falar essa poesia? Com certeza. Está aí para isso. O nome dela é Tecnologia Afrodiaspórica. Eu amo essa poesia. Ela fala assim, para existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Para existir a dor, tem alguém que gargalha. Porque quando a festa está boa, você sabe quem trabalha. É exploração. Mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão. Já acabou a previdência e a cocaína no avião. Pobreza estrutural. Se explora a miséria para poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e viva o carnaval. E o ciclo continua. Acha que isso é normal? Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones. Contra o lucro que causa a miséria e aumenta a fome, eu convoco a todos. Informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes os seus clérigos. Padres, bispos, pastores, lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata e terno usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro e tudo que for seu. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente. Também não era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que para ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que o seu dinheiro? Invista nos seus filhos, no seu bem-estar, na sua saúde, na melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo e faça um propósito. Invista 10% do que ganha. Tenta abrir um negócio. Circule seu dinheiro na mão dos originários, dos pretos. É assim que movimenta a economia lá no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceitamos menos o que as pretas se e ou. Aula de economia. Informe de norte a sul. Informação liberta. Informe de norte a sul. O afeto liberta. Informe de norte a sul. Isso é tecnologia afrodiaspórica Bantu. Caralho. Essa é a minha pregação. meio pastoral, assim, a potência que isso fica incrível. Essa é a ideia. É fazer a galera pensar um pouquinho. Porque pessoas que não pensam são mais fáceis de manipular. E a forma que o opressor fala, se a gente falar de uma forma semelhante, talvez a gente consiga bater de frente. A gente sabe como falar. Você aprendeu como é que fala. Você aprendeu. Você é filho de pastor. Você sabe falar. Eu fui treinada. Eu fui treinada pra ser a próxima da minha mãe. Eu ia ser a líder das mulheres. Eu ia falar. Eu ia pregar no culto das mulheres. Eu ia... Eu fiz aula de hermenêutica. Eu fiz aula de teologia. Eu fiz aula de oratória. Eu fiz PNL. É toda uma parada que eu fui educada pra fazer. Então, se eu usar essas ferramentas pra falar sobre o amor como tecnologia de sobrevivência, o afeto... A gente vive no país que mais mata a população LGBT no mundo. Amigo. Se a gente não conseguir criar tecnologias de sobrevivência, a gente vai morrer mais e mais e mais e mais e mais. Então, quando a gente consegue trazer o afeto... Porra, quem acredita no afeto? Como tecnologia de sobrevivência? Vem comigo. Você não pode julgar a forma que o outro constrói afeto. Sabe? Então, eu acho que quando a gente traz essa narrativa, essa mística toda, que é o que a galera gosta. Amor, se tem uma parada que brasileiro gosta é igreja. Adoram, né? Eles amam. E aí, a maioria dos evangélicos, os distantes do trono, essa galera é a galera que, em algum lugar, sente falta mesmo de um lugar para você comungar. Então, normalmente, quando eu faço o meu show, é um lugar onde a galera vai chegar, bota a mão no ombro do seu amigo e fala que o afeto é a tecnologia de sobrevivência. Acaba o show, a galera está chorando. Acaba o show, tem até hétero falando, porra, me converti na sua igreja, cara. Que massa, eu quero lutar com vocês. Não sei o quê. Fui fazer show na Alemanha. É evangelizar, levar as boas novas. É, não, e a galera na Alemanha, porque eu explico em inglês o que eu estou cantando, mas eu canto em português. E a galera chora no final do show. Então, a construção da narrativa, da forma como você vai falar, não importa o idioma, vai atravessar o coração daquela pessoa. E se a gente fizer isso para levar informação, como você está fazendo aqui com desviados, por exemplo, para levar informação, pô, para mostrar que, cara, não tem problema você ser cristão, mas segue os passos de Cristo. Amai ao próximo como a ti mesmo, cara. Eu não estou nem pedindo muito. Sabe? Tipo, se você for seguir os passos de Cristo, vai ser crente, cara. Vai levar essa mensagem de amor, de afeto. Não julga o afeto do outro. O afeto não merece ser criminalizado. O afeto não merece ser hostilizado. A gente está num mundo de guerra, pô. A galera está matando criança na Palestina e as igrejas estão levantando bandeira de Israel, pô. Nossa, isso acontece demais, né? Acho que desde que eu era pequeno, essa questão de... Qual é a parada? Judializar? Não sei como é que se fala, mas judaizar, acho que é a palavra. Mas, enfim, xofar, aqueles... Eu não sei o nome daquelas coisas, mas... A arca, os candelabros. a arca da aliança, o que mais? É, o xofar, óleo ungido, essas coisas todas, assim... As línguas, as próprias línguas, que eles dizem que é aramaico, mas a gente sabe que não é, mas, tipo, todas essas... Línguas estranhas, né? Aham, ou mesmo, sei lá, eu acho que as pessoas... Nessa coisa de Israel, a igreja faz expulsão Se perderam, mano, no personagem. É, é uma coisa assim, tipo, Jesus era contra tudo isso. É! Tipo, galera, Jesus quebrou o templo, mano, ele entrou lá, ele desceu a lenha, porque a galera estava comercializando dentro do templo. Alguma coisa parecida te lembra? Alguma coisa parecida, comércio dentro do templo, Jesus quebrou essa parada. Então, vender a fronha ungida, vender a vassoura que vai varrer, não sei o que, a fronha dos sonhos de Deus, vender 12 prestações de 500 reais pra você ter a fronha dos sonhos de Deus. Galera, Jesus quebrou o templo. Tá escrito lá. A bíblia que vocês leem é a mesma que eu leio. Não é possível que a história não esteja lá. Então, tipo, é fazer a galera pensar mesmo, eu acho que... Essa coisa da... Até tem uma das músicas que você fala sobre a prosperidade, né? Pensando a prosperidade. Isso acontecia muito na minha igreja, porque, por exemplo, a minha família, quando eles entraram pra igreja, meus pais deles entraram pra igreja, eles deram um terreno pra igreja. Um terreno pra igreja construir. Um terreno que eles tinham juntado. Todo o namoro e noivado deles, eles deram pra igreja. Carro. Então, meu pai antes de ser pastor, deu carro, deu até... Sabe aquele negócio de som? Antes era vinil e depois foi pra... Microsystem. É aquele grandão. E na época era má nota isso aí. Era muito dinheiro. E aí eles deram pra igreja pra tocar os louvores lá no círculo de oração. Entendeu? Então, tipo assim, isso acontecia muito. Pessoas dando coisas, dando terreno, elas se sentindo como se... Eu estou fazendo isso por Deus. E tem outras pessoas da igreja que deram casa, que deram vários outros bens materiais pra religião. Isso acontece muito. Inclusive, eu vi a gente na igreja, assim, dando carro um pro outro. Isso já acontecia. Cara, eu já vi meu pai construindo casa várias vezes pra nossa família. E quando aparecia uma família com dificuldade, meu pai pegava a casa e falava, não, pode morar aí, a gente vai viver pelo Senhor. Eu já vi várias. Várias, mano. Meu irmão mais velho já bateu muito cimento de casa que a gente estava construindo pra nós e que, de repente, meu pai doou pra algum irmão da igreja. nenhum carro que meu pai teve na vida era no nome dele. Era no nome da igreja, mano. Tipo, mas, o doa, vai dar tudo que tens aos pobres, volta e segue-me, só serve pros pobres. entendeu? As pessoas que não tem nada. Você tá vendo os pastores de Gucci, de Rolex, pô. Você tá vendo os pastores com, sei lá, tem uma página que eu sigo, drip, outfit do templo. Outfit do templo. Mano, eu fico chocada. Eu fico chocada, mano. Uma bolsa daquela alimenta 15, 20 famílias da igreja. Mas sabe que essa página, ela é crente, né? Óbvio, eles estão exaltando, falando, olha que lindo. Eles estão achando bonito a prosperidade dos pastores. Eu boto fé. Eu boto fé. E isso é bizarro? É, bizarro. Isso é bizarro? A gente não conseguir olhar pra além do, sei lá, tirar isso, essa, a idolatria que eles tanto condenam, sabe? Na cara deles, assim. eles estão idolatrando essas pessoas. Eles estão idolatrando o... Por que que eles vão querer... André Valadão, sabe? Por que que eles vão querer coisas de marca? Eu não entendo bem essa coisa, assim. A pessoa, ela acredita que tem uma vida eterna, que ela tá vivendo aqui por um propósito maior depois. Aí vai ficar acumulando riqueza aqui na Terra? Tipo, não tem meio que lógica essa ideia, né? Greenleaf, sabe? Você assistiu Greenleaf? Não. Putz, caralho! Pelo nome, não sei. Sua mente vai fazer esse... Onde é que é isso aí? Tá na Netflix, se chama Greenleaf, e conta a história de uma família norte-americana, que era uma família negra, pobre, que abriu uma igreja e fez um grande negócio. E toda essa parada, toda essa parada que a gente tá conversando aqui, tem nessa série. Assista Greenleaf. Vocês também assistam Greenleaf. Eles sempre pedem as séries. É muito massa, assim, porque mostra por dentro essa parada. Dinheiro no helicóptero, nananã, vamos botar aqui as malinhas de dinheiro pra gente subir aqui. É... E toda essa máfia que há ali atrás. Porque já não é mais sobre Deus. Não é mais sobre Deus. Não é mais sobre Jesus. Sim. É uma comunidade e é o foco em adquirir mais. A igreja só quer mais pessoas, ela quer lotar mais. E até as manifestações espirituais, que acontecem, a pessoa foi curada. Muita coisa até vem aí cientista desmentir, que são curas que não acontecem. Eu vi, não sei quem é que foi, se foi o pastor desses aí que aumentou a perna da pessoa, que tinha uma perna menor do que a outra. E aí veio um cientista e tá viralizando esse vídeo agora. Eu fico pensando, essas coisas é justamente pra chamar atenção pra lotar mais o culto. Ah, eu vou lá ter minha benção. Eu já vi gente assim, cega na igreja pedindo oração pra começar a enxergar. E eu vou te falar uma parada que pode soar controverso, mas eu não duvido que essa pessoa volte a enxergar. Sei lá, tudo bem, pode ser que ela não tenha, mas a gente a gente não sabe o limite da fé, baby. Sim, não, isso eu concordo também. A gente não sabe o limite da fé da pessoa às vezes. Não é a igreja que curou, mas a pessoa internaliza aquela parada, ela tem tanta fé que, sei lá... Não, eu super acredito que podem haver curas. O que eu acho é que as igrejas fazem um sensacionalismo para poder lotar mais e para poder juntar mais grana. E usar da vulnerabilidade das pessoas. Sim. Sabe? Eu tenho uma música que fala... Usou da vulnerabilidade para... Eu esqueci o termo, mas foi tipo... Vulnerabilidade, chance de prosperidade. Então, é você olhar para aquelas pessoas vulneráveis e falar, eu vou brincar com o sentimento dessa pessoa. Sabe? Eu vou falar para ela que se ela... Der tudo... Eu lembro de uma sogra que eu tive, mãe de uma namorada minha, que ela era faxineira. E ela dava a oferta e o dízimo do salário dela. Mas a fogueira santa tinha que ser um dinheiro de sacrifício. Então, depois que ela passava o dia inteiro fazendo faxina, ela ia para o sinal vender bala. E todo o dinheiro que ela ganhava com as balas que ela vendia no sinal, ela dava na fogueira santa. Porque tinha que ser um dinheiro de sacrifício para Deus te abençoar. Sim. E eu falava, pelo amor de Deus, dona Cristiane, a senhora tem que... Entra tanto na cabeça das pessoas, tem que dar tudo. A senhora trabalhou para caramba o dia inteiro, pelo amor de Deus, a senhora tem que descansar. Não, 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 não. Vai ter fogueira santa essa semana e minha bênção não vem. E eles usam muito essa questão da parábola da viúva que deu tudo que tinha. Então, tipo assim, você tem que dar tudo que você tem. Então, é louco isso, né? Porque entra na cabeça da pessoa que ela vai... Primeiro, como você falou ali, você não é nada. Você precisa ser servo do Senhor. Você precisa se submeter, se humilhar. Aí depois, você tem que dar tudo porque você não é nada. Então, vai entrando assim, a pessoa vai se esvaziando cada vez mais de si mesma. pergunta se o seu pastor está disposto a dar tudo o que tem. Pergunta mesmo, assim, ó, de coração. Está disposto mesmo a abrir sua conta bancária e fazer um racha entre os fiéis da igreja? Porque se não tiver, mano, não é sobre Jesus. Não é sobre Jesus. Jesus dava tudo o que tinha, mano. Jesus dormia na rua com a galera, andava com as putas, Jesus andava com gente armada. Não é à toa que o soldado chegou lá para prender Jesus e Pedro arrancou uma espada. Uma espada, naquela época, mano, que não tinha metralhadora, uma espada. Era uma puta de uma arma, tá? Para arrancar a orelha do cara. Jesus andava com essa galera. Então, não adianta. Andava com gente mendigo, morador de rua. É com essa galera que Jesus andava. Jesus não tinha riqueza. Dividia o pão que ele tinha. Então, se você é aquela pessoa que a pessoa toca a sua campainha pedindo um saco de arroz, um alimento, e tu só não responde, se você é aquela pessoa que quando chega alguém no semáforo pedindo um dinheiro você só fecha o vidro na cara dela, não é sobre Jesus. Não é sobre Jesus. Igreja lesbiteriana pregando. Charamanayas. E uma coisa que eu fico pensando no nome Igreja Lesbiteriana, eu não sei se você pensou nisso, se é uma referência ou se você já sabia quando fez o nome, mas a Igreja Presbiteriana no Brasil apoiou a escravidão de pessoas pretas. Olha, a Igreja Presbiteriana apoiou não só a escravidão, como a Igreja Presbiteriana excomungou todos os fiéis que votavam no Lula, rolou um encontro entre as presidências das igrejas presbiterianas na época da eleição para excomungar todos os membros que não votassem no Bolsonaro, que eram comunistas. A Igreja Presbiteriana não tem nada a ver com o que a gente faz, não é nem sobre eles. Igreja, porque é um espaço que reúne pessoas que compactuam da mesma fé. Eu imaginei que fosse o contrário para se opor a isso também. Não, não, não. É só porque lesbite, a Ariana foi o sufixo que coube. A gente não pensou nessa galera, mas se você for na minha página, você vai ver um monte da galera da Igreja Presbiteriana achando que eu estou tirando um sábado. Mas é uma referência potente se você usar essa arma contra. É, não. Eu não uso e quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo assim, ó, gente, nada a ver com a Igreja Presbiteriana, inclusive a gente não quer nada com esse povo, hein? A gente não quer nada com essa galera, se essa galera estiver no rolê a gente quer longe e se você estiver confuso e não soubesse se vai para a Igreja Presbiteriana ou para a Lesbiteriana, vem para cá que aqui é mais legal. Então a gente já faz essa para dizer que, ó, vai para a casa do caralho. Quero não. Quero não. Não é sobre isso. Ah, Deus, não quero essa galera perto de mim. Se você é da Igreja Presbiteriana e você tem uma outra visão sobre Cristo, uma outra visão, sai daí, mano. Sai. Sai daí. Sai daí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai daí. Sai daí. Sai. Porque não é... Você está contribuindo com todo um lugar que, inclusive, quando apoiava a escravidão de pessoas aqui no Brasil e tudo isso, essas pessoas também diziam que você é predestinado. Então aquelas pessoas são escravizadas porque elas foram predestinadas àquilo ali. E eu ouvi isso aí na igreja de um pastor preto. Um pastor preto falava que ele era amaldiçoado por ser assim. Dá seu roupinho para mim, amor. Que ele era amaldiçoado por ser assim. Que veio lá de Cã, vem não sei o que da história de Noé. Deu, meu amigo. Eu fico pensando como que essa pessoa ela é... Assim como tem que ex-homofóbicos, assim como tem qualquer pessoa. Mulheres que são o auto-ódio. O auto-ódio. Isso acontece muito e, tipo assim, ouvir a pessoa abrindo a boca para verbalizar para pessoas que são negras e brancas e todo mundo ouvindo aquilo de uma autoridade, um pastor, falar aquilo é muito perigoso, né? Porque daí a pessoa lá se sente não, eu estou passando por essa dificuldade porque realmente vem uma maldição igual Eva, né? Ah, eu sou uma mulher, vem uma maldição por conta do pecado de Eva. Tipo, não tem sentido, né? O pecado de Cã foi ver o seu pai bêbado e pelado. O pecado não é o Noé ficar bebão e sair pelado na rua. Entendeu? O pecado é o Cã ter visto. Você nunca parou para pensar nisso, não, mano? Surreal, né? É uma doideira. É uma doideira. Se a parada toda é essa, porque Noé amaldiçoou Cã, porque Noé estava bebão andando na rua, o Cã viu e aí ele amaldiçoou o filho dele. Ponto. Vamos para outro ponto. Se você é uma pessoa criacionista, que acredita na criação do mundo em sete dias, olha lá, na terra plana. Olha, eu não te julgo, tá bom? Vai lá. Vai, gata. Mas se você é uma pessoa criacionista e você entende que Adão foi feito do barro e Eva da costela de Adão, fala pra mim a cor do barro. Qual que é a cor do barro? Que cor que era Adão? Se houve uma maldição aí, meu amigo, foi pra ser branco. Para com isso. Todo mundo era preto, rei do barro. Entendeu? Então, ou a gente vai desmistificar a história ou você vai continuar acreditando em conto de fada. La Fontaine. Sei lá, mano. É doido também, porque se você parar pra pensar as igrejas, os pastores brancos, na época da escravidão, eu vi um filme sobre isso, que os pastores brancos utilizavam de pastores negros pra convencer a galera a vir. A se subjulgar a escravidão. Isso é louco, né? E a parada toda é sempre há nesse meio da igreja um lugar de você precisa salvar a sua alma. Primeiro, que os pretos não tinham alma pra eles. Pessoas negras não tinham alma. Era essa a justificativa da igreja pra escravização. Então, a partir do momento que você começa a ter alma, cara, corre pra salvar sua alma. Muda seu nome. E aí, uma curiosidade que é, você não vai chegar em Portugal e vai encontrar a família dos santos. Ah, é uma família muito rica daqui, que tinha vários escravizados, a família dos santos. Isso não existe. Dos santos é porque a igreja não admitia que tinha escravizados. Então, eles falavam que não era não era da igreja, era dos santos. Era pra servir os santos, pra fazer os os trabalhos dos santos. E é daí que vem esse sobrenome, dos santos. Porque o Ferreira veio da família Ferreira, que escravizou um monte de gente, inclusive a minha família. E aí, foi botando o Ferreira no nome. Todo mundo dessa fazenda aqui é os Ferreira, porque pertence aos Ferreira. É uma família. Dos santos, dos santos não era uma família. Dos santos era a igreja. Então, se a gente parar pra olhar um pouquinho só pra cima do muro que eles colocam pra gente, você começa a enxergar que é muito suja, é muito feia a história. É de apagamento, é de opressão, é de fazer você acreditar que você é pecador, você é errado. você é errado por ser aquela pessoa que você é. Eles pregam até hoje a opressão dessas pessoas. Por que a tia que limpa a igreja é a tia pretinha, cara? Por quê? A igreja tem tanto dinheiro porque não paga uma faxineira? Tem que ser uma tia que vai lá voluntariamente. Pelo amor. Pelo amor. E normalmente é uma tia preta. Exatamente. Então, eu sei que as pessoas ficam muito com ódio de a gente racializar tudo. Mas é que se a gente não faz isso, eu vivo num país que a cada 23 minutos mata um jovem preto. É um resquício, né? Muito grande. Não tenho o que fazer. Faz 130 anos que acabou a escravização legalmente, que acabou a escravização no Brasil. 130 anos, outro dia. Meu vô tem 95. Se a igreja não vai começar a ter esse tipo de debate, então a gente tá caminhando pra um lugar tipo, é isso, vai ser burro e não vai pensar, não vai ter o pensamento crítico. E eu acho que nesse lugar, esse espaço aqui que a gente tem, esse espaço que você tem do Desviados, é um espaço onde as pessoas conseguem, sei lá, mano, ouvir outra narrativa que não seja aquela que tá dada pra você, que é botada na sua mente todo dia. E aí, você pode continuar acreditando no que você tá acreditando, mas você só não pode dizer que não sabia. É questionar, né? Você não pode dizer que não sabia. Você pode até falar, não, discordo de você, concordo mesmo que a gente tem que matar gay, concordo mesmo que a gente tem, mas aí você já sabe. Você sabe que você, você sabe o outro lado. O meu medo é que as pessoas afirmem que não sabiam pra justificar o erro. Então, quanto mais gente a gente conseguir falar, quanto mais gente a gente conseguir... Até porque a igreja usa esse discurso de ser proselitista, de falar pra todo mundo a verdade. E de por todo mundo. Absoluta. E aqui ninguém tá pregando uma verdade absoluta. Não é. Tudo é relativo. Tudo é o olhar, o nosso olhar, nossas experiências e o legal disso é que todo mundo pode discordar e tá tudo certo. E tá tudo certo, mas aí você também vai saber o outro lado. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é sobre isso. Evangelho significam boas novas. Eu tô trazendo pra você as boas novas da elucidação mental. E aí você pensa. Eu tô te trazendo só o pensamento crítico. Eu acho que as pessoas precisam ter o pensamento crítico. Você pode até pensar do outro lado. Mas você não pode conhecer esse outro lado como a única verdade existente. Sim, até porque se você parar a pensar, todos os líderes fascistas, os regimes fascistas pensavam no pensamento unificado. Na verdade absoluta. Então essa coisa de pensamento unificado de uma única forma se você pensa diferente em uma pontinha que seja, um olhar diferente, isso acontecia muito comigo na igreja. Tipo, eu não acreditava em falar em línguas. Eu era crente, não acreditava. Eu falava, ó, não acredito nisso aí. E eu era muito julgado. Eu não acreditava. E aí, como eu era do louvor, aí eu tinha que ficar lá falando em línguas. Meu pai, né, pregava, não, agora vamos fazer um minuto. Todo mundo falando em línguas da igreja. Então todo mundo tinha que ficar falando em línguas. Então era o pessoal todo do louvor. E eu ficava lá assim, quietinho com o microfone. Eu cantava na igreja, ficava assim com o microfone, assim, quietinho. E ele começava, não, fala em línguas, só lê em línguas. E eu, tipo assim, cara, não acredito nisso, entendeu? E fala como se todo mundo aqui na igreja tivesse que acreditar nessa visão que você tem. É meio que absurdo, né? É quase esquizofrênico, eu diria. Assim mesmo, você acreditar que... Quanto aconteceu o Pentecostes? As pessoas falavam, receberam o dom de línguas e as pessoas falavam no idioma das outras pessoas que estavam lá que eram estrangeiros. Então se você não era judeu, você conseguia entender a mensagem porque aquelas pessoas falavam no seu idioma. Tinha uma tradução, tinham tradutores ali, tá escrito na Bíblia. A Bíblia que eu leio é a mesma que a sua. Tá escrito lá, tinham tradutores. Se não tem tradutor, amor, é uma parada doida que tá rolando ali. Tem que ter uma tradução, tem que ter um significado, tem que ser compreendido. Não adianta você ficar ali, e alguém falar, eu, o Senhor teu Deus, te digo. Não, não, não. 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 Então eu acho que até pra galera que acredita na Bíblia, falta ler a Bíblia então. Pra entender o rolê. Abriu minha mente quando eu fui pra a escola adventista e lá. A visão deles sobre falar em línguas era o seguinte, que o milagre foi eles falarem em idiomas diferentes, um falar tipo a... Alemão, outro falar francês. Isso aí, e eles se entenderem. Esse foi o milagre. Apesar das diferenças, eles se entenderem. Porque é tipo a Torre de Babel ao contrário. É, a Torre de Babel ao contrário. Então, os adventistas pensam nisso. Os adventistas, eles leem bastante a Bíblia. Assim, os evangélicos não gostam deles, falam que é seita e tal, mas eu acho que alguns pontos eles são mais coerentes ali com a Bíblia, porque tem essa parada também. O crente que não lê e que não tem estudo, que não entende nem o que acredita. Só a maioria vai com as outras. É a maioria. 90% é esse aí. Por isso que é chamado de rebanho. Rebanho. Bizarro, né? É. E eu queria saber, assim, como é que você lida com a espiritualidade hoje? Como é que é a sua fé? Como é que foi o processo de desaprender essas coisas? Então, eu quero que você conte primeiro. Como que você fez para se desconstruir dessa narrativa fundamentalista que você foi criada? E como você se desenvolveu? Tipo, se você teve um estágio de agora me desconstruir, virei ateia, e aí depois descobri a espiritualidade. Como que você contasse a sua trajetória? Nossa, eu fui entendendo que aquilo ali estava muito errado quando o Deus que eu entendia que eu conhecia virou alguém que me odeia e que vai me mandar para o inferno e que vai me castigar. Então, eu já comecei a desconstruir ali. Falei, não, não é possível. A primeira música que eu escrevi conscientemente na minha vida é uma música pedindo para Deus para eu não ser lésbica. É uma oração. Se chama A Little Pray e é uma música falando para Deus, por favor, conserta meu jeito. Eu não quero ser assim. Eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu não quero ser assim. Nesse processo, hoje em dia, por exemplo, eu não canto mais essa música. Há muitos anos eu não canto essa música porque eu não quero levar à frente aquela mensagem. Eu não sou mais aquela pessoa. e porque olha que horrível eu não querer ser quem eu sou. Que nada a ver, né? Mas nesse processo eu fui entendendo que eu gostava de quem eu era. E que pena que as pessoas não gostam. Eu sou ares de sol e de lua. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou uma pessoa muito convicta das minhas paradas. Tô tipo, uau, não gostou, paciência. Êêêêê. É encrenqueira. Gosta de uma encrenca. Não gostou, paciência. Então, eu não tive medo. Eu lembro que uma vez uma irmã da igreja disse que teve um sonho comigo. Ela sonhou que eu tava cheia de piercing na cara, toda tatuada. Cantando. Ela acertou nessa, então Cantando, ela acertou muito Mas eu lembro que na época, ela falou que eu ia estar desviada Que eu ia estar no colo de satanás E eu me senti muito ofendida Eu cheguei em casa chorando E tô aqui aonde, ó Profecia completa, Arodi, beijo Caralho E aí Eu lembro que Eu comecei a entender que aquele lugar Não era pra mim E comecei a me dissociar Então, tipo assim, temor de Deus Cara, se eu preciso ter medo De alguém Eu não quero acreditar nessa pessoa Eu não confio em quem eu tenho medo Eu não confio em quem eu tenho medo Hoje, assim, hoje Eu não confio em quem eu tenho medo Por que eu vou confiar minha vida na mão de alguém Que eu tenho que ter medo Então, eu fui entendendo isso E eu fui deixando pra lá Eu comecei a rodar chapéu Comecei a pegar carona de caminhão Rodei o Brasil inteiro Mais de 24 mil quilômetros Rodando chapéu Tocando meu violão Falando minhas músicas Minhas poesias Virei artista de rua Várias fitas Até que eu Eu me encontrei no candomblé Eu comecei a ir atrás da cultura afrodiaspórica Eu comecei a pesquisar mesmo Sobre cultura preta Entender de onde eu vim Entender quem sou eu Comecei a ir atrás disso mesmo A se ligar com a sua ancestralidade É E aí, nesse lugar de conexão Eu entendi que a demonização dessa religião É feita porque tudo que é de preto É do demônio A capoeira O samba O candomblé Tudo que é cultura de preto Era criminalizada E eu fui tentar entender Por que eles queriam apagar essa cultura Então, nesse lugar Foi onde eu encontrei Conexão ancestral Nesse lugar foi quando eu Entendi Realmente Sobre cuidar do espírito Sobre cuidar da minha mente Sobre É Ser acolhida no meu lugar ancestral Entender que eu não sabia daquilo ali Mas que eu me arrepiava Toda vez que eu chegava ali Entender que Quando eu ouvia as histórias Eram histórias muito parecidas Com histórias que a minha mãe me contava Mas que era história de dormir Ou uma parada da bíblia Ou uma parada que eu ouvia na escola Mas que depois você vai ouvir E você fala Não, não era sobre isso Olha só Por exemplo Ah, não pode assoviar à noite Ninguém Tipo, na minha família O povo não assovia à noite, não Isso é cultura do candomblé Não se assovia à noite Porque chul sai da sua porta E aí você fica desprotegido Interessante Então Mas a minha mãe Não é do candomblé Mas ela é uma mulher negra Isso é uma cultura que veio Na minha família Desde quando Toda vez que a gente faz 10 anos de idade Tem que aprender a matar uma galinha A gente é da roça Então O seu Sua transição De criança Para adolescente É Você tem que matar uma galinha A gente vai comer É o almoço especial Do seu aniversário Então eu matei galinha Minha irmã mais velha Matou galinha Minha irmã mais velha Minha irmã mais nova A minha irmã mais nova Que é a mais fresquinha de todas Ela foi matar a galinha No aniversário de 10 anos dela E aí ela ficou com Dó Na hora que ela Foi quebrar o pescoço da galinha E a galinha saiu assim Pelo quintal Caralho E a minha mãe falou Você vai atrás dela Você vai ter que terminar de matar E fez a menina correr atrás da galinha A galinha toda troncha e tal Tipo A gente é crente Mas quando eu cheguei Num terreiro Eu falei Eu sei matar uma galinha Mas como você sabe Matar uma galinha Galera Eu não sou da cidade não Eu vim da roça Eu vim de uma família preta da roça E lá a gente tem que saber Matar uma galinha Então eu fui entendendo A ancestralidade Inclusive na minha família Culturas que a minha família traz Que foram se apagando Que foram se apagando E que não é cultura de crente É cultura de preto E não é sobre ser crente Ou ser do candomblé É sobre se você é crente Ou se você é do candomblé A cultura de preto Tá sempre ali Pedir bença Pros mais velhos A minha família Não existe Eu chegar na casa do meu tio E não falar Bença tio Não existe Eu chegar na casa do meu avô E falar E aí avô O que? Eu tenho que falar Bença avô E quando eu entro no terreiro Eu tenho que pedir bença Bença pai de santo Bença equede Bença o gan Isso é uma cultura da minha família Pedir bença Pros mais velhos Pedir bença É uma cultura da minha família Até hoje Se eu entrar hoje Na casa do meu avô Então isso é cultura de preto Quando eu me encontrei ali Eu falei É aqui É aqui E essa coisa da bença É muito surreal Porque a parte da minha família Que é de umbanda Eles realmente Pedem bença É Não é candomblé Mas eles Mas a umbanda É religião afro-brasileira A religião A umbanda Vem desse lugar também Então Nesse Nesse lugar Quando eu cheguei Eu encontrei Cultura ancestral Inclusive da minha família Eu entendi Isso aqui é cultura de preto Eu tô aqui Num lugar Onde eu vou aprender Sobre mim E sobre a minha cultura É o mais perto Que eu já cheguei de África Eu nunca pisei No continente africano Vai acontecer esse ano Mas eu nunca fui Ainda É Ano passado Eu fiz show Em três Pra qual país você vai? Eu vou pra Angola Angola É Nesse ano É E assim Ano passado Eu fiz 50 shows Fora do Brasil Vai fazer show É Eu fiz 50 shows Fora do Brasil É Passei por dois continentes Três continentes Que eu fiz show América do Sul América do Norte E Europa E Caralho Doze países diferentes Seu show Lá na Europa Curiosidade Vai só Não tem brasileiro Não tem brasileiro Vai mais branco Mais preto Vai bem mais gente branca Mas essa comunidade preta Sempre me acolhe Com muito carinho Assim Os Galera de África Imigrante Essa galera Normalmente quando eu chego No hotel em Portugal Pra me hospedar E as camareiras São angolanas São Cabo-verdianas Brasileiras Pretas Elas me conhecem Você é Bia Ferreira Tu és Bia Ferreira Eu sou Eu sou O sotaque é legal E é muito É muito massa Assim Poder Chegar nesses lugares E encontrar pessoas Que gostam Do trabalho da gente Assim Mas o meu público É majoritariamente branco Se você abrir o Instagram E ver os vídeos Dos meus shows na Europa Você vai ver que é um público Majoritariamente branco E a galera Pira A galera Entende Até uma dúvida que eu tenho Como é que Chegou o seu trabalho Falando em português Que é muito difícil Porque se você para Pensar os artistas Que tem sucesso Minimamente Não estou falando Que tem minimamente Sucesso internacional Eles acabam tendo Que cantar na língua Da pessoa Pra poder se inserir E você cantando Em português O tempo todo O vídeo de cota Não é esmola É o vídeo mais assistido Do Sofar Sounds Na América Latina E é o quarto mais visto No mundo Do projeto Sofar Sounds Então esse vídeo Me levou pra todos os lugares Onde eu pisei As pessoas ficaram impactadas Com aquela performance Quantas views deu? Acho que 14 milhões Caralho É E As pessoas queriam Aquela performance Então começaram a Me contactar Pra querer o meu show Então a primeira vez Que eu fui Foram sete shows Na Europa Sete sold-outs Primeira vez que eu fui Cheguei Fiquei chocada Como assim A galera sabe cantar? Aí você Ali você viu assim Realmente Tipo Eu nunca tinha saído do Brasil Isso foi em 2018 Eu nunca tinha saído do Brasil Nunca tinha pensado Em sair do Brasil Eu não tinha nem RG Quanto mais um passaporte Tive que correr Pra fazer tudo Porque começou a receber convite E Depois Todos os anos da pandemia Eu ainda fui pra Europa Fazer show Esse ano passado Foi a primeira vez Que eu fui pros Estados Unidos Fui duas vezes pra lá Esse ano Meu primeiro show do ano Foi no Lincoln Center Em Nova York Isso é lindo Até fico emocionado Porque é uma agitação cultural Porque tipo assim Você tá mudando Você tá colocando Uma sementinha ali Pra aquele outro povo Levando a sua vivência As suas dores O que você passou E conseguiu superar Pro povo lá A galera não sabe O que a galera pensa do Brasil É carnaval Mulher pelada Bunda Festa E Carme Miranda Tipo Ah Brasil Samba Carnaval Mulher pelada Tipo Eles não sabem Que a cada 23 minutos Se mata um jovem preto Eles não sabem Que o Brasil é o país Que mais mata a população LGBTQIA mais no mundo Eles não sabem Que aqui a gente tem que lutar Pra cota Pra estudar Porque até 1920 Era proibido Pessoas pretas Estudarem formalmente Em universidades Então tipo É Quando você traz Essa ideia E aí uma parada Que tá acontecendo é A Europa tá ficando Ateísta Então tipo Tem várias imobiliárias Que tão alugando igreja Pra virar bar Alugando igreja Pra virar Sei lá Centro cultural Porque a galera Não vai mais pra igreja Então A galera de lá Se sente muito culpada Pela colonização Pelos resquícios Tem uma galera Que tá começando a Abrir a mente Ou abrir mão Da minha fortuna Sabe esse povo Rico Ou essa galera branca Que fala Não, eu não sou racista Eu não quero ser Eu entendo a questão Dos imigrantes Mas eu não entendo Porque eu sou daqui Então essa galera curiosa Lota meus shows Lota meus shows E aí eu falo inglês Falo espanhol Tô aprendendo francês agora É Eu consigo me comunicar Com essa galera Pra explicar pra eles O que eu tô cantando E aí na hora que eu canto Eles já imaginam Do que eu tô falando Então eles sentem Isso é muito bonito Cara É muito Muito bonito É ver o poder Que a arte tem E aí É onde eu vou trazer isso Eu sou candomblessista Mas a divindade Que eu mais acredito É a arte É surreal E a igreja Não funcionaria sem arte A divindade Que eu mais acredito É a arte Cara Porque a arte Me tirou De De A arte e Exu Me tiraram da rua Eu vivi em situação de rua Aqui em São Paulo Eu morava na Praça Roosevelt Dormia na rua Rodava meu chapéu Vivia do que as pessoas Botavam no meu chapéu Até eu gravar esse vídeo Do Cota não é esmola Quando eu fui gravar esse vídeo Do Cota não é esmola Eu cheguei lá de carona De caminhão Eu gravei em Curitiba Tava rodando meu chapéu Então tipo A arte Me levou pra todos os lugares Onde eu já pisei A arte Faz com que as pessoas Consigam chorar no meu show Mesmo sem entender O que eu tô falando Esse é o poder Que a arte tem Você declarar as palavras Aí tem um aparato Que me torna agnóstico Que não é teu Mas Quando a gente Declara algumas coisas Parece que Mexe com a energia A gente sente A palavra tem poder Porque até se você falar Por exemplo Agora nada a ver Tô falando que você Tem o gato Tem dois gatos Eu falo coisas com eles Eu sei que eles não entendem Meu idioma Mas eles sentem Eles podem não entender O que eu tô falando Que eles falam em miado Mas eles Você tá triste Eles sabem Eles sabem Que você tá falando Eles sentem Eles sentem E eu acredito mesmo Cachorro O cachorro não fala Esse idioma Cara O cachorro não tá entendendo O que você tá falando Em português Ou em inglês Ou em alemão O cachorro não tá entendendo Mas ele sente Aquela frequência Ele sente a energia Do que você tá se comunicando Eu acho que a galera Sente Dentro de si A energia daquilo Que eu tô falando Principalmente depois Que eu faço Uma preparação verbal Do que eu tô dizendo No idioma deles E aí depois Eu canto em português Eles só ficam Aí eles vão procurar A tradução Aí eles querem saber O que eu tava falando E aí eles me chamam Pra dar entrevista na rádio Pra dar entrevista na TV Porque eles querem saber O que eu tava falando Meu Deus Quando é que você aprendeu Qual foi o seu primeiro idioma O segundo idioma Que você aprendeu Fora português Foi o inglês Foi o inglês Aí você viu Que foi na raça Tipo na raça Na coragem Lá em casa A gente foi incentivado Porque como a gente é Meu pai é pastor Missionário A gente tinha que receber Pregadores de fora Então a gente foi aprendendo Mas era uma coisa Bem básica E aí eu fiz um Então essa igreja Era grande Hã? Essa igreja era grande A casa de oração Ela é grande, cara Só em Piracicaba Tem sete, mano Não, mas eu digo A sua congregação mesmo Não 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 é uma congregação De quinhentos membros Não, não, não Tô falando de duzentas pessoas Sim Um rolê mais Por exemplo, essa, né Que era aqui De Piracicaba Mas tem sete igrejas Dessas em Piracicaba Onde meu pai pregava Onde meu pai cuidava E tal Tem No interior de São Paulo Se você procurar aí Eles chamam de Igreja dos Irmãos Ou Casa de oração É bizarro É bizarro Tô falando Deu ouvir pregação Onde o pastor questionava O pregador questionava Por que mulheres usavam batom Caralho E eu fiquei chocada Naquele domingo de manhã Na escola dominical Cheguei em casa Cheguei em casa falando Gente, não é possível Que vocês ouviram O seu Osvaldo falando Que é pecado usar batom E ninguém vai falar nada Não é possível Eu já tava assim Foi antes de eu sair Da igreja Eu ainda ia no culto Falei, não, gente Ele falou lá em cima Que é pecado usar batom Gente, pelo amor de Deus E aí você era vista Como a de Isabel Ah, o capeta O que que tá acontecendo Com a Bia Eu pulava o muro de casa Pra ir tocar no bar Eu pulava o muro de casa Pra ir andar de skate Então minha mãe dormia Dez da noite Eu pulava o muro E ia pra rua Não, ela nem sabia Eu voltava pra casa Cinco da manhã Ela me acordava Cinco e meia Vai pra escola E como é que foi Quando você falou pra ela Que você é Ô, baby Foi ruim Me conta Conta um pouquinho sobre isso Ah, cara Foi legal ou não, mano Foi legal ou não Se você quiser, né Se você acha que vai ajudar Outras pessoas Poxa, eu acho que A violência foi O que me Como eu fui recebida, assim A violência afetiva A violência existencial A A vergonha, né A humilhação Eu acho que esse lugar Foi o lugar que eu experimentei De eu me sentir culpada De eu não querer sair do meu quarto De eu me trancar no escuro E cair numa depressão profunda Bizarra Depressão Que era uma parada Que eu nunca tinha ouvido Falar na minha vida Que depressão é coisa do demônio Psicólogo é coisa do demônio Depressão é falta de Deus Então na minha cabeça Depressão era falta de Deus Aquilo ali que eu tava tendo O que que era aquilo É isso, Deus Jesus saiu de mim Eu sou mais nada Eu não saia mais do meu quarto Eu não comia Eu não Mas como foi a A recepção dela Foi Você vai pro inferno Foi Não concordo com isso Você não é isso Você não é isso Você não é isso Como é que ela descobriu E até hoje Até hoje Sei lá Eu tenho 30 anos Até hoje Eu não sou isso Até hoje Esse não é um tema abordado Até hoje Com a sua família não é Não é Tipo Mano Meu pai votou no Lula Conseguiu Essa foi uma vitória Muito massa Mano Muito massa Muito massa Porque o meu pai Ele é o cara que ele Me respeita Ele me respeita Não concordo Acho que vai pro inferno Mas tá feliz Ah fia Então Eu não tenho mais nada a ver com isso Mas na frente da minha mãe Não É pecado mesmo Vamos orar pela Bia Porque Isso afasta né É Então a gente Afasta porque Quando a gente tem uma relação Com os pais Que é de pisar em ovos É muito complicado Porque O pai tem que estar ali Pra gente Ouvir Pra gente trocar ideia Isso é muito ruim Porque a gente se sente sozinho Não tem um colo Pra onde voltar Até tem Mas é aquela coisa assim Não é completo É isso A minha base familiar São meus irmãos Tipo Agora no Natal A Anny saiu de Manaus Sara e Auri saíram de Curitiba Meu irmão veio de BH Todo mundo na minha casa E foi lindo A minha irmã também É a mesma coisa Ela também é desviada E eu sinto que ela é minha maior família Eles são a minha base Comemoram comigo Celebram comigo Quando eu tô na merda É quem cuida de mim Meu irmão tá dormindo lá em casa Esses tempos Porque eu também não tava muito bem Ele também não Falei Fica aqui em casa Fica dormindo aqui comigo Que a gente Pô Vai se cuidando Vai se amando Acorda de manhã Dá um cheirinho e tal A gente é Fortaleza um do outro E isso é muito bonito Que isso O fundamentalismo Não conseguiu quebrar É a irmandade A nossa Familiaridade Um com o outro Esse afeto Esse cuidado Esse lugar De pertencimento Que a gente tem Um com o outro Ninguém tirou Não importa Quando eu falei Que eu era sapatona Ninguém na minha família Era LGBT Sabe Minhas irmãs brigavam Em casa Brigavam com a minha mãe Brigavam com o meu pai Mas você falou Ou a sua mãe descobriu Não Eu falei Porque a minha mãe Tava naquele momento De Se aproximar de mim Fingir que era minha amiga Pode contar tudo pra mamãe Pode confiar em mim E nesse lugar Eu caí Caí na cilada Cilada Bino Era cilada Bino Eu caí E aí Falei E aí Um dia eu cheguei em casa Tinham meus amigos Sentados na mesa Do almoço Meus amigos Que andavam comigo E tal Que minha mãe Já tinha pressionado eles Pra eles falarem Se eu era sapatona mesmo E eles falaram Sim Minha Bia pega a mulher E aí eu cheguei na minha casa Tinha meus amigos Sentados na mesa De um lado Minha mãe Meu pai Sentado do outro Eu chegando da escola Assim com a minha mochilinha Olhando O que que tá acontecendo aqui E era Uma reunião Sobre a Bia É lésbica mesmo Sobre a sexualidade dela Tamo aqui pra confirmar Que a Bia é sapatão Minha mãe tirou tudo Que queria deles Entendeu Tipo De informação Humilhação Pública Vergonha Povo da igreja Me olhando torto Ninguém mais me cumprimentava No final do culto Proibida de cantar No grupo de louvor Você cantava Eu cantava Cara Eu cantava Eu cantava Minha mãe é regente de coral O que que você cantava lá Ah é isso Esses Coros É Esses quartetos Esses grupos vocais Tinha um Um grupo Tenor Contra alto Soprano E baixo E que se Apresentava Os hinos da igreja Os hinários Os hinos do Do hinário E tal E a sua família Minha mãe é regente de coral Minha mãe é pianista Minha mãe organizava as vozes As cantatas de natal É Isso é uma frequência na minha vida Eu toco piano desde os três Que eu faço aula E que eu sou Educada musicalmente Eu toco 24 instrumentos hoje Eu fui educada musicalmente Desde muito nova Então É A arte sempre fez parte da minha vida E foi quem me salvou Pra gente que veio desse lugar De fundamentalismo religioso Que às vezes não tenho Também não tenho apoio dos meus pais Fui expulso de casa Por conta da minha sexualidade E muitos Outros desejos Eles que perdem baby Eles que perdem E é uma coisa super Que acontece muito assim Com pessoas como nós Principalmente Ah É diferente como você falou Tem a comunidade G, 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 G Que é aquela que performa Os estereótipos Do homem e tal Que é aquela pessoa restrita Que não fala Pode ter o companheiro Mas não pode trazer aqui Não pode falar que tem Ah, tudo bem Você é gay Mas finge que é macho Finge que é macho Vai andar assim Vai usar esse tipo de roupa Costa o saco É Entendeu Então tem essa parada aí também Então quando vai pra esse lugar Até meu pai falou No dia que ele Tava me expulsando de casa Ele falou assim É, você pode até mudar de nome Ou botar peito Tipo Cara Não entende a diferença Foi o que eu falei Minha mãe achou que eu ia virar homem Eu raspei a cabeça Fiquei carecona Precisava uma sargola desse tamanho Minha mãe achou que eu ia virar homem Eu fiquei Cara Já falei aqui E é tão Tão ridículo Assim a forma que eles colocam Como se fosse tudo a mesma coisa Por mais que você explique A pessoa faz questão de Como você disse Misturar Como se fosse Ah, é tudo a mesma coisa Não tem diferença Negar a sua existência Mas é como A arte foi um lugar Onde eu É um refúgio pra mim Porque é desviado Pra mim É uma forma de arte Eu faço memes A gente fala Sobre os assuntos E é a arte que eu faço Eu canto também E eu me sinto acolhido Pela minha própria arte É uma forma de eu vencer Os meus traumas É a sua tecnologia de sobrevivência É a minha tecnologia de sobrevivência Porque eu passei também Por um período depressivo Porque imagina Minha família Me abandonou Por causa da minha sexualidade Eu era uma pessoa Que recebia muito afeto Que era uma pessoa Que recebia uma certa importância Por ser o filho do pastor Onde todo mundo me amava Eu era querido Eu recebia presente O filho do pastor Seu único meio social, baby Meu único meio social Onde eu era muito amado Onde eu recebia muito afeto E muita importância Pelas pessoas E do nada Porque eu falei Que eu era gay E perdi tudo isso Descendo no tobogã do inferno Descendo no tobogã do inferno Então Uma coisa que me pesou muito E que eu realmente Fiquei depressivo E eu comecei A página dos viados Quando eu estava dentro da igreja Comecei com Três amigos LGBTs Uma lésbica Outro gay E a gente começou Distantes do trono Distantes do trono Era um grupo de WhatsApp Que virou uma página de memes E aí foi se tornando Uma coisa muito maior E é uma forma De libertação também Porque mesmo que você Ainda está ali dentro Você consegue expressar E eu não imaginava Que tinha tanta gente Que pensava como eu Eu não imaginava Baby O lugar Maior celeiro LGBT Do mundo São as igrejas Quanto mais você oprime Sabe que O que faz o diamante É a pressão O que faz o diamante Acontecer É a pressão Ali embaixo da terra Então o que faz A gente florescer LGBT Bem linda Maravilhosa É a pressão Dali de dentro Que faz você sair E falar assim Eu só sei Entendeu Isso é muito bom Então o que faz O diamante É a pressão A igreja É o maior celeiro LGBT do mundo Vários 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 lugares Eu não estou nem falando Da igreja evangélica Igreja católica O quê? Um monte Um monte Então assim As igrejas Automaticamente Ao oprimir Ao Falar que tudo é pecado Cara Eu quando saí da igreja Eu quis fazer tudo Que era pecado Aí eu falei Ah É pecado É Eu quero Vou pecar Vou pecar Bora pecar Aí Hoje em dia Minha mãe acha que eu sou Uma cachaceira Doida Bêbada Eu não ingiro álcool Eu não faço uso de drogas Eu sou uma pessoa Que eu acho que Pra fazer o que eu faço Eu tenho que estar de cara Eu tenho que estar sóbria Fazendo o que eu faço Assim Então Eu não bebo Não uso droga Não faço uso de Nenhuma substância Porque eu acho que Eu tenho que estar de cara Pra fazer o que eu faço Se eu vou num bar Eu tomo uma cerveja zero Porque eu acho que Pra mim Eu gosto do gosto da cerveja Mas eu não gosto do álcool Eu não gosto de perder a consciência Eu não gosto de ficar bêbada Eu não gosto do sabor do álcool mesmo Não bate pra mim Mas pra minha mãe Sapatona Artista Com certeza Drogada Amy Winehouse Vai morrer Craque Sabe Tipo na cabeça da minha mãe É tipo uma outra parada E eu sou caretona Ela acha que são estágios A minha família também Achei a mesma coisa São estágios pra o fim Para o fim dos tempos O fim do poço O fundo do poço Caralho E você falou Nem foi de propósito Eu fiz essa tatuagem Apareci em casa Com a tatuagem na mão Minha mãe Marca da besta É um tridente, cara Exu Marca da besta Mãe, é uma tatuagem Que eu fiz Eu lembro a primeira tatuagem Que eu fiz Que foi essa aqui Minha mãe começou a esfregar Ela falou Isso vai sair Em nome de Jesus Não vai Vai sair Eu falei Mãe, não vai sair Foi a primeira tatuagem Que eu fiz É a partitura O primeiro compasso de Jesus Alegria dos homens É o primeiro compasso Dessa música E aí eu fiz ela aqui no braço Minha mãe começou a esfregar Falou Isso vai sair Em nome de Jesus Não, não vai E aí de repente Eu já estava Tenho aqui Meu RG de sapatona Que são as tesourinhas Aqui Porque se um dia Eu morrer na rua Sem documentação Vão saber Não vão poder fazer Meu negócio de óbito Falando que eu sou hétero Entendeu Aí eu boto as minhas tesourinhas Sapatonas aqui Morreu uma sapatão É, morreu uma sapatão Mas eu gosto das minhas tatuagens Eu acho que traz muita coisa Mas pra minha mãe é tipo É isso Eu já assinei Eu não tenho volta Pra minha mãe Eu sou uma filha perdida E a arte, né? Agora todas essas músicas Tudo já tá gravado Já tá tudo feito Tá, cara! Tá tudo feito E tipo Quando eu lancei o meu primeiro álbum Igreja Lesbiteriana Como é que é a reação deles? Eu liguei pro meu pai Falei Pai Tô precisando de um release Pra um trabalho que eu tô fazendo Meu pai Fez faculdade de jornalismo Meu pai fez faculdade de direito Meu pai Fez faculdade de pedagogia Ele é psicopedagogo Ele tem várias formações, né? Então eu falei Ó Eu vou pagar uma grana Pra alguém fazer o release Do meu disco Pode ser você Você não quer fazer? Ganhar um dinheiro Pra fazer o release Do meu disco? Faço, filha Falei, então tá bom Tô mandando pra você O meu disco pra você ouvir Você ouve Faz um release pra mim, tá bom? Antes de lançar Porque eu queria ter certeza Que ele sabia O que eu tava falando E o disco abre Com uma saudação A todos os orixás Primeira faixa do disco Com uma saudação A todos os orixás E a cabeça de crente como fica? O meu pai chama o meu disco De um chamado Ele não fala Igreja Lesbiteriana Nem a pau Acho que se meu pai Falar Igreja Lesbiteriana Ele derrete no chão Ele não fala Igreja Lesbiteriana Mas ele fez o release Do meu disco inteiro Faixa a faixa Chamando o disco De um chamado E escrevendo o que ele entendeu Obviamente Eu contratei um jornalista Pra fazer um release Paguei meu pai Não usei o release dele Mas eu queria Que ele tivesse certeza Do que eu tava fazendo Antes dos crente Começar a ligar pra ele E falar Ó, sua filha Desviada Tá lá Antes de rolar Isso daí Eu já queria Que ele soubesse Por mim Então foi assim Que foi Eu mandei pra ele O disco Ele ouviu Fez o release Ficou bem Assustadão Assim Como é que é o seu processo De compor Assim Você Vem as ideias As suas vivências Eu estudo Composição Eu estudo Escrita Há muito tempo Escrever pra mim É ofício Eu escrevo todo dia Alguma coisa Você gosta mais de cantar Ou de escrever Ah, eu gosto mais de cantar Mas eu gosto mais de cantar O que eu escrevo Então Eu normalmente Não canto música dos outros Às vezes acontece Quando eu admiro muito Assim e tal Mas eu normalmente Canto as coisas que eu escrevo É Porque Porque muita gente Fala por nós E aí eu tô falando Enquanto uma mulher Preta brasileira Assim Tem muita gente Contando a nossa história Tem muita gente Falando por nós Então eu acho Muito importante Que eu fale por mim E eu tenho muita coisa Pra falar Tem uma imagem De Anastácia Que é uma imagem Que todo mundo conhece Que ela tá com uma mordaça Na boca E é essa a imagem Que as pessoas esperam De mulheres negras E toda vez Que a gente fala Tem uma Escritora poetisa Que eu amo muito Intelectual Preta Fota Que eu amo Dona Conceição Evaristo E ela tem uma frase Que fala Falar Estilhaça A máscara Do silêncio E eu realmente Acredito nisso Que falar Estilhaça A máscara Do silêncio Toda vez Que eu falo Tem um silêncio Que é imposto A nós Que é quebrado Então eu gosto De cantar E eu amo Cantar o que eu escrevo Então eu me dedico Muito pra escrita Eu falo Sobre a minha vivência A dona Conceição Evaristo Também tem um conceito Que se chama Escrevivência Que é escrever Sobre a sua própria vivência E contar a sua própria história Então esse é o conceito Que eu me baseio Pra fazer minhas canções Falar sobre o que eu vivo Falar sobre o que eu vejo Sobre a realidade Das pessoas Que estão próximas a mim Entender como é que eu vou Comunicar com as pessoas Que se parecem comigo Que vieram lá da periferia Que não tiveram acesso A um monte de coisa Que eu pude ter acesso Então eu quero levar Pra essa galera Com uma linguagem Que dê pra eles compreenderem Com uma linguagem Emancipadora Decolonial Que faça com que Essas pessoas entendam mesmo Quando eu falo Necropolítica É uma coisa muito Acadêmica Mas quando eu falo Você não mataram Seu irmão lá na favela A polícia não matou Seu irmão Que é trabalhador É, matou Então Isso É Necropolítica É uma política de morte Imposta a corpos Parecido com o nosso Os playboy Vai chegar aqui na favela Fazendo um TCC E falando pra você Que o nome disso É necropolítica Quando falar Necropolítica Eles estão falando Que a polícia Sobe o morro E mata todo mundo Entendeu? Entendeu Então isso é necropolítica Eles vão ficar falando Umas palavras difíceis Pra você não entender Mas necropolítica É isso que você está vivendo Dentro da sua casa Então o meu trabalho É desmistificar Essas palavras acadêmicas Que os brancos usam Pra limitar o conhecimento E o acesso Pra que todo mundo Tenha acesso Aquilo que eles estão pensando Então essa é a meta Do meu trabalho Essa é a meta Da minha escrita Ultimamente eu tenho escrito Muito sobre amor Porque eu realmente Entendi o amor Como tecnologia de sobrevivência Então eu acho que Não adianta eu trazer Só os problemas Racismo Xenofobia LGBTfobia Misoginia Não adianta eu trazer Só esses problemas E não trazer a solução E pra mim a solução Tá no afeto Então eu tenho escrito Muito sobre amor Ultimamente Assim Muito sobre afeto Eu tenho escrito Minhas próprias orações Eu fiquei muito tempo Sem orar Rezo Falo com o meu orixá Canto Pro meu orixá Mas eu sentia falta De Orar mesmo De Profetizar Em palavra Aquilo que eu queria viver E aí eu tenho escrito As minhas orações Ultimamente Então E o que você quer viver Aqui pra frente Sabendo que o seu trabalho Já chegou em tantos lugares O que você ainda almeja Como artista Como pessoa Eu acho que como artista Eu almejo Um legado sólido Como artista Eu quero que daqui 50 anos Os livros de história Estejam contando Que tinha uma pretinha Bem doida Falando de tecnologia De sobrevivência No meio do governo Mais fascista Que a gente teve Desde a ditadura E fazendo Contraponto a isso Com afeto E informação Como tecnologia De sobrevivência Hoje em dia Eu sou leitura obrigatória No vestibular Da UNB E estou presente Em todos os livros De história Do sistema SESI De ensino De primeira a quarta série Já fui citada Em mais de 63 provas Universitárias Pelo Brasil Eu entendo Que meu trabalho Para além da arte Também é um trabalho Intelectual Eu quero ser lembrada Como alguém Que não se calou É nesse lugar Que eu quero chegar Eu quero a construção De um legado sólido Com arte Quero que as pessoas Se lembrem De uma pretona Que estava fazendo arte Acreditando mesmo Nesse processo Sem precisar Hipersexualizar O seu corpo Sendo uma mulher negra Nesse país Vivendo de arte Eu acho que Esse é o lugar Que eu quero alcançar E você já quebrou Um paradigma Muito forte Que as pessoas têm Como eu falei De cantar em português E ser conhecida Por cantar em português E conseguir um sucesso internacional Sim Porque acho que Sucesso não está Em números Ah, é porque a Luísa Sons é pequenita Tem milhões Bilhões Cara, eles pagam Por isso Pagam Pagam por isso Nesse meu processo Eu entendi Que o mercado brasileiro Ai, cara Eu não quero parecer arrogante É Mas eu vou tentar falar De uma forma mais simples Fora do Brasil As pessoas ligam Para a arte Então não importa O idioma Que você está cantando Você pode estar cantando Em árabe Mas se você Com a arte Consegue atravessar O coração das pessoas Você vai ser muito valorizado Daquilo que você faz Esse ano Eu toquei no palco Que era eu Sampa the Great Black Eyed Peas Na Suíça Tipo É isso A gente está ocupando Espaços enormes Tocando no mesmo line Que Esperanza Spalding Ticken de Afacoli Bob McFerrin Sabe A gente está fazendo Um trampo massa E aí Aqui no Brasil A gente não tem Tanta visibilidade Assim Porque aqui no Brasil O mercado É sobre quem paga Então eu entendi Que fora do Brasil As pessoas ainda Se preocupam Com o que a arte Pode trazer Aqui no Brasil A galera só quer saber Quem paga mais Se eu for olhar Aí o top 10 Da billboard Você vai entender Que é quem paga mais Então Eu Acho que o lugar Que eu quero alcançar O meu sonho É passar na rua E a tia da pipoca Está ouvindo a minha música Aquela tia que vende pipoca na rua Eu queria que ela estivesse ouvindo O meu sonho No carrinho de pipoca dela Esse é É aí que eu quero chegar Acho que esse é meu sonho Acho que É o que falta Assim Para mim É ver As tecnologias de sobrevivência Que eu trago Disseminadas Aqui no meu país Porque fora Elas fazem muito sucesso Mas fazem muito sucesso Porque eles não vivem A realidade do que eu falo Então fica muito No lugar Da imaginação Do Ah, ela está falando Mas é lá Não é aqui Sabe? Então quando eu consegui Fazer a tia do cachorro quente Tocar minha música Na rua Assim, ó Ela está lá Vendendo o cachorro quente dela E ouvindo Informação liberta Ah, eu acho que eu venci demais Já venceu Mas aí Vai vencer Aí é o meu sonho mesmo Eu falo meu olho Enche de água Assim, ó Porque é o meu sonho mesmo É ver a galera da quebrada Ver a galera de onde eu vim Partilhando das tecnologias Que eu penso Para que a gente sobreviva Acho que é nesse lugar Que eu quero chegar Muito foda E é o legado Que você está construindo Tenho certeza Que seu trabalho Vai chegar em muitas outras pessoas Tenho certeza Que muitos desviados Não conheciam você Mais de perto E com certeza A gente só vem para somar Então você Sempre muito bem-vindo aqui A Desviados não é só um podcast É uma causa A gente também Pretende aí fazer festivais de música E a gente pretende mostrar E a arte como forma de protesto, sabe? Então a gente falar Sobre fundamentalismo E ressignificar o nosso passado Tudo que a gente passou Dentro desse ambiente Para dar um novo futuro Que a gente seja um futuro livre De crenças Que são opressoras Que a gente vive Uma sociedade mais crítica Que a gente tenha um futuro melhor Para as próximas gerações, né? E realmente construir um legado Realmente Vocês vão lembrar Lá no livro de história O Brasil era fundamentalista Teve uma expansão Mas tinha uma galera Tinha uma galera Que não aceitou Tinha uma galera Que tirava Sabe? Eu quero a sapatoninha Daqui uns 20 anos Uma sapatoninha Novinha Falando Sem vergonha De ser sapatão Sabe? Falando Pô, tem Bia Ferreira Tem ela em Oléria Tem não sei quem Se vendo representada Sabe? Eu quero ver os viadinhos Falando assim Pô, tinham desviados Lá em 2024 Meu amor Eu assisti todos Maratonei Sabe? Como a gente fala De The L Word hoje Tipo, caramba Quando eu era adolescente Eu queria saber Sobre o mundo lésbico Eu assisti The L Word Maratonando Escondido Na internet Achava Eu ia na locadora Locava aqueles DVDs Escondido E ficava assistindo Escondido Era muito pecado Era muito pecado Então Imagina, sabe? A galera daqui uns 20 anos Lembrando da gente Então Eu não ligo Pra essa galera Que paga pra tocar A música deles É esquecida daqui Dois meses Eles tem que ficar Fazendo um monte de música Pra continuar em evidência Porque as músicas deles São músicas de 15 segundos Pra uma rede social E acabou ali Eu quero construir legado mesmo Eu quero que a galera lembre Eu quero que a galera estude O que eu tô falando Eu quero que a galera Entenda A parada Isso é foda Isso é foda Bia, muito obrigado Pela sua presença aqui Eu agradeço Como falei Você é sempre muito bem-vinda Que a gente Nos próximos projetos Você possa estar com a gente Obrigada Com certeza Sua presença vai ser De suma importância A sua luta Combina muito com a nossa Tamo junto O melhor feat do ano Foi esse O melhor feat do ano Gente Vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Tá Aqui no canal No meu canal E também Sigam a página Desviados Quem não conhecia A Bia Ferreira Pode seguir lá No Instagram Igreja Lesbiteriana No Instagram Igreja E os podcasts São assim Quanto mais pessoas Vêm Sei que vocês estão pedindo Priscila Alcântara Estão pedindo Então Gente Vamos fazer chegar lá Esse podcast Porque se ela vir aqui Ou essa galera aí Que está no mainstream Chegar Vai irritar todos esses artistas Que estão aqui E é uma cena A gente está criando uma cena É uma cena É uma causa E vamos fazer aí Vamos apoiar os artistas Que são desviados também Tá Vocês podem ajudar Nossa causa A gente tem responsabilidade aí De ajuda psicológica Para desviados Que estão em situação De vulnerabilidade socioeconômica A gente sabe que A depressão religiosa É algo que Assola muitas pessoas aí Que estão nesse processo De desconstrução Então a gente tem A nossa responsabilidade Com assistência psicológica Como também Ajudar A gente Pretende investir Em casas de acolhimento Para pessoas LGBTs Que são expulsas de casa Como vocês sabem Eu fui um LGBT expulso de casa Assim como muitos de vocês também E eu tive a sorte Privilégio talvez Da minha educação Dos acessos e contatos Que eu tive De conseguir me restabelecer Mas eu sei que Não é a realidade De todo mundo Que tem esse privilégio Infelizmente Muitas pessoas Que acabam sendo expulsas de casa Vivem em situação de rua E não é muito falado Não é muito debatido Mas a gente está aqui Para mostrar que isso existe E a gente está aqui Para pedir para vocês Que se vocês acreditam na causa Vocês podem doar No site desviados.com Vocês vão entender O nosso manifesto Tudo que a gente acredita Todos os nossos projetos futuros E o que a gente quer tornar Se vocês acreditam Vocês podem doar lá A partir de um real Pelo Apoia-se Vocês também mantêm aqui O nosso podcast no ar Para que a gente leve Mais informação para as pessoas Para que as pessoas Entendam a gravidade Do problema do fundamentalismo religioso E que a gente consiga E que a gente consiga também Mais parceiros Que a gente ajude aí A talvez deixar as universidades mais cheias E as igrejas um pouco mais vazias Charamanaias Mas é isso Gente Ai, desculpa Pode falar É que eu queria falar uma poesia Antes de acabar, cara Vamos lá Dá tempo É rapidão Dá tempo Quem foi que definiu O certo, o errado O careta, o descolado A beleza e o horror Quem foi que definiu O preto e o branco O que é mal O que é santo O ódio e o amor Cada um é dono da sua história Quantos gigas de memória Se separa para a sua dor Hein? Haja Sinta Ame do seu jeito Tenha orgulho no seu peito Se orgulhe do amor Meu bem Escolha para a sua vida Só aquilo que faz bem Nunca mude sua cabeça Por nada Nem por ninguém Porque afinal de contas Ninguém paga suas contas Nem lhe dá qualquer vintenha Então ame E que ninguém se meta no meio O belo definiu o feio Para se beneficiar Ame E que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio O feio é não amar Levante a bandeira do amor E assim a gente finaliza Esse podcast com chave de ouro Se inscreva no canal da Bia Siga a Bia Em todas as redes sociais Tudo nosso É tudo nosso, gente Muito obrigado Não se esqueçam de inscrever No canal Dá o like Compartilhe com os amigos Aí para que a gente consiga Levar isso a muito adiante Amém? Choram adaias Tchau 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 Tchau